Ae, pode aquecer das nove, que hoje o bote tá sem destino Quem gosta, encosta, quem não gosta, chora Que o bote tá partindo, desse jeitinho Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Vou descer a cela de poste macan, de x1, de megane O ester de sampa desse a pra amanhã Que hoje eu tô só no rasante Vou descer a cela de poste macan, de x1, de megane O ester de sampa desse a pra amanhã Que hoje eu tô só no rasante Quiosque, água de coco e o triplex de frente pro mar Ô vida difícil, prepara os kid que hoje a festa é open bar Desse jeito vou acabar perdendo juiz, hein Pode avisar elas que depois da praia, quando anoitecer vai ter fudúcio Muita bebida, muita mulher envolvida Hoje eu vou meter o pé e o foda-se pro mundo Vou descer a cela de poste macan, de x1, de megane O ester de sampa desse a pra amanhã Que hoje eu tô só no rasante Vou descer a cela de poste macan, de x1, de megane O ester de sampa desse a pra amanhã Que hoje eu tô só no rasante Que hoje eu tô só no rasante Quiosque, água de coco e o triplex de frente pro mar Ô vida difícil, prepara os kid que hoje a festa é open bar Desse jeito vou acabar perdendo juiz, hein Pode avisar elas que depois da praia, quando anoitecer vai ter fudúcio Muita bebida, muita bebida, muita mulher envolvida Hoje eu vou meter o pé e o foda-se pro mundo Vou descer a cela de poste macan, de x1, de megane O ester de sampa desse a pra amanhã Que hoje eu tô só no rasante Vou descer a cela de poste macan, de x1, de megane Que o ester de sampa desse a pra amanhã Que hoje eu tô só no rasante Que hoje eu tô só no rasante DJ Jardim na produção de novo E aí É É E aí E aí E aí E aí E aí Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô